Olha, um idoso foi preso, estava com uma moto adulterada lá na BR-110. Para ligar o farol da moto era necessário um interromptor e a moto tinha peças de várias outras motos, o que caracteriza para a PRF adulteração de veículos. Essa moto foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Veja que ela está em condições totalmente adulteradas. Inclusive, esse interromptor aqui é para acender o farol e tem até partida. Só que as peças da moto são totalmente adulteradas. Motor de uma moto, peça de outra e algo que foi identificado pela PRF. O caso aconteceu na BR-110, quando a Polícia Rodoviária Federal conseguiu abordar o senhor que estava nessa moto e ele foi preso. Inclusive, a moto foi apreendida e trazida aqui para o pátio da DP de Plantão, em Mossoró. Ela fica à disposição da justiça e o homem foi encaminhado ao sistema prisional, preso por adulteração dessa moto, a qual se encontra aqui no pátio da DP de Plantão, aguardando as providências do judiciário. Deve ser encaminhada para o pátio do judiciário, ficando, portanto, à disposição da justiça. O senhor que foi preso nela por adulteração, seguiu para o sistema prisional. Doutor Luiz Antônio, delegado plantonista, conversou com a nossa equipe e traz mais detalhes sobre esse caso. Completamente adulterada. É uma ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, a qual estava trabalhando nessa rodovia federal, que, nem a 110, que segue para a área branca. E, ao constatar, a placa de uma placa que não existia chassi, nem número de motor que batesse. Entendeu? Totalmente adulterada. Ele não habilitado, foi conduzido para cá e foi preso em flagrante. Infelizmente, não pude arbitrar a fiança, apesar de ser um senhor já de idade, com mais de 60 anos de idade. E ficou à disposição do judiciário. Certamente, hoje, em audiência de custódia, deve ser liberado, ou poderá ser liberado. Já quanto à moto, vai ser encaminhada para a Deprove, a qual solicitará perícia para ver se identifica se o motor, o chassi ou o resto da moto pertence a qual moto e se essa ou quais têm restrição de furto ou roubo. Porque, pelas pesquisas, o pessoal não conseguiu. É um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra. Mas, aí, o ITEP é quem deve dizer, pelo menos, o motor e chassi a qual moto ou quais motos pertencem. O que ele disse aqui, doutor? Ele disse que havia comprado há muitos anos e que tinha costume de andar. O costume é que mata. E, ontem, ele realmente chegou a ser preso e ficou preso e está à disposição do judiciário. Olha, que situação, né, gente? O senhor ficou a pé sem a moto e foi preso. Porque, segundo a suspeita aí, a moto tem várias peças de outras motos. Então, quer dizer, é considerado para a polícia adulteração de veículos. A gente entende a situação do senhor. Vamos supor que ele não tenha usado de má fé, né? Mas existiu um crime aí. Por isso, por esse motivo, ele foi preso. Embora a gente fique um pouco com pena da situação do senhor ter se envolvido nessa situação aí de crime, mas a PRF está aí para cumprir a lei.